Precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com Você quer chegar muito bem ao fim da sua estrada? Quer vencer a intempérie? Quer sagrar-se vencedor? Quer atingir os seus objetivos? Está determinado a transpor obstáculos? A dirimir as dificuldades? Tem convicção de que está no caminho? Tem certeza de que vai conseguir? É assim mesmo que se faz. Você é o dos que vão chegar lá. Você tem o que precisa para chegar. Você tem pinta de campeão. Você vai vencendo porque recebeu muito incentivo. Recebeu muita motivação. Você reage bem a tudo o que recebe. Usa tudo corretamente. E funciona mesmo. Por isso você está indo. Mas infelizmente, na sua caminhada, recebe também boa carga de ideias negativas, de pensamentos desanimadores, de desincentivo. E o que é pior? O que mais marca seu coração são as mágoas tantas que tantos lhe causam. Aquela falta de reconhecimento, aquela falta de apreço, aquele pouco caso do tanto que você faz, aquele esquecimento de pessoas que você ama, o pagamento com o mal pelo bem que você fez, isso magoa. Mas não pode. Não deixe isso acontecer. Deixa eu te ensinar uma coisa. Tranque o peito. É isso mesmo. Tranque o peito. Não abra as portas para a entrada da mágoa. Não ligue a falta de sensibilidade das pessoas à sua volta. Não ligue a dureza que toma conta do coração humano. Você não pode se afetar pela maldade alheia. Você não pode se sentir magoado. A mágoa é o sentimento de dor moral, de decepção. É associada a agastamento, ressentimento, amargura, tristeza, desgosto, pesar. É tão forte que a ortopedia usa a palavra para referir-se à mancha ou nódoa causada por uma contusão. Você já ouviu falar de mágoa no joelho? Mágoa na panturrilha? É isso. Quando se trata do sentimento, é uma mancha. É uma nódoa no seu coração. Não sinta isso. Tranque o peito. Não se deixe afetar pelos que os outros fazem. Você precisa ultrapassar esse momento. Você precisa se curar. Precisa lavar seu coração. Escolha o canal que vai passar na sua mente. Mude o foco. Reveja o quanto foi forte para sobreviver ao que aconteceu. Pare de se martirizar. Quem o magoou não está sofrendo nada. Quem sofre é você. Então pare com isso. Saia dessa. Faça pousar essa mágoa. Senão você vai ficar sem energia. Vai acabar o seu combustível. Se houve razão para ofensa, pense no que precisa fazer para acabar com essa razão. Se não houve, então por que se preocupar? Se fosse um ferimento físico, você iria procurar a cura, não iria? Então por que guardar o ferimento emocional em vez de destruí-lo? Isso não é sabedoria. Está fazendo o jogo do inimigo. Seja sensato ao menos uma vez na vida. Ao menos quando sensatez é vida. Pare de se matar enquanto o outro engorda. Pare de se envenenar. Lave esse coração. Afinal, ele é seu. É tolice sacrificá-lo a favor de quem o magoou. Guardar ressentimento é acender o vulcão dentro do seu coração. Pare com isso. Guardar ressentimento. É como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora. Acesse agora. Obrigado.